Boa noite, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do processo seletivo da Suzano e contar um pouco sobre mim. Meu nome é Daiane, eu tenho 21 anos, moro em Paulinha, sou estudante de engenharia ambiental, eu estudo na FAN americana, sou bolsista do ProUni, possuo inglês intermediário, eu estudo na OPTIME e tenho técnica em informática. Eu escolhi a engenharia ambiental por ser uma profissão que vem crescendo nos últimos anos, é uma profissão que não beneficia somente a pessoa que está atuando, mas ela beneficia a sociedade como um todo, tem muito a ver com a minha personalidade e também por ser um curso da área de exatas, eu sempre me identifiquei muito com matérias relacionadas ao cálculo, matemática, química, física, sempre foram as matérias que mais me atraíram. Então, por esse motivo, eu optei por engenharia. Nas minhas horas livres, eu gosto de estar com a família, de sair para comer fora, levar meus cachorros para passear, gosto também de praticar leitura, gosto muito de temáticas relacionadas à área e à tecnologia. Também gosto de ir ao teatro e ao cinema. Uma situação na minha vida em que eu precisei encontrar alternativas para solucionar um problema foi num antigo trabalho meu, eu trabalhava numa empresa que fabricava mangueiras e essa empresa possuía diversos problemas no processo de aduchamento dessas mangueiras, porque elas não saíam 100% aduchadas. Havia reclamações de cliente, muitas vezes era necessário fazer retrabalho que gerava um custo para a empresa. Isso acontecia porque as mangueiras eram aduchadas de maneira espiral e a empresa, para solucionar o problema, ela ia investir em diversos maquinários, mudar o sistema de produção para conseguir alcançar o objetivo dela, que era aduchar 100% as mangueiras. E eu e minha equipe, nós tivemos uma ideia simples que utilizaria apenas um maquinário para solucionar o problema. A nossa ideia foi que o maquinário não fosse mais feito em espiral, e sim linearmente e que as mangueiras fossem dobradas ao meio. Dessa forma elas sairiam totalmente aduchadas. E foi o que a empresa fez, ela conseguiu reduzir 70% do custo do projeto inicial que ela ia gastar. Então foi algo muito gratificante para mim. A respeito da missão 1, foi pedido para nós escolhermos, dentro do projeto Tichel, que é um projeto novo da Suzano, se ela deve investir no comércio entre indústria, no segmento industrial, que é o comércio B2B, ou focar no consumidor final, que é o comércio B2C. Eu acredito que a empresa deve focar no comércio B2B, por diversos motivos. Pela empresa ela já estar habituada a esse tipo de comércio. Também pela empresa já possuir um sistema produtivo e logístico consolidado. Dessa forma ela pode introduzir o projeto ao sistema já existente, reduzindo o custo e otimizando processos. Por outro motivo também, pela Suzano ser uma das maiores empresas de papel celulose do mundo. Dessa forma ela pode estilizar isto ao seu favor e se tornar mais competitivo. Com relação às parcerias, seria interessante a Suzano, ela explorar os clientes que ela já possui. Também focar no marketing B2B para conquistar novos clientes que convertem papel tichel. E também focar em empresas próximas às localidades das bobinas. Como as bobinas se localizarão na Bahia e no Maranhão, seria interessante para a Suzano, as empresas Vitória, indústria de comércio e papéis, localizada em Viano, no Espírito Santo. Secar indústria e comércio, localizado no Belo Horizonte, Minas Gerais. Destaque indústria de comércio e papéis e CDA, que fica em Vitória da Conquista na Bahia. Dessa forma a empresa reduz custo com transporte e barateia o preço do produto. Também será necessário para a Suzano fazer um planejamento estratégico, que envolve a coleta de informações de mercado. Também um planejamento florestal, para que o volume de madeira atenda a essa nova demanda, sem prejudicar os outros projetos da empresa. E grande investimento em maquinária, em processos produtivos, em linhas de produção. É isso. Obrigada pela oportunidade e espero encontrá-los nas próximas etapas do processo de seleção.